É isso aí galera do Companhia Art Show O Pet Shop Pantanal sempre com muitas novidades do mundo pet Temos a linha completa da Royal Canan Se seu cachorro tem problema urinário, hipolergênico, hepático, cardíaco, urinário, intestinal Fora do peso, obesidade Temos todas as linhas da linha terapêutica também Temos pra cães, pra gatos E se você tem um cachorrinho aí que tá com problema de obesidade É muito importante você controlar agora a saúde dele Pra depois não ter problemas futuros Temos rações das raças específicas também Você que tem Yorkshire, Poodle, Shih Tzu O Shih Tzu ele tem uma dificuldade na mastigação Temos a ração específica Venha no Pet Shop Pantanal que vamos orientar da melhor forma Com produtos de proporção que o cachorro vai comer Defecar pouco e proteger sua saúde Temos lindos filhotes de coelhos, hamster, gaiolas, viveiros Calopsitas, um mundo de novidade pra alegrar sua família Aqui no Pet Shop Pantanal se sua compra passou de 100 reais Parcelamos no cartão Todos esses filhotes negociamos, parcelamos também O Pet Shop Pantanal se encontra em dois endereços na Grande Maringá No Contorno Sul 8317 Com o telefone 3255-2065 E na Grande Avenida Mandacaru 1151 Com o telefone 3265-3433 Dia de sábado até às 18h Domingo até meio dia esperando você e sua família Pet Shop Pantanal Junto com você pensando o bem-estar do seu animal Aô Potência Aô Potência Aô Potência Aô Potência Aô Potência